Bom dia, cumprimento aqui o deputado Adriano e o doutor Zé Carlos, agradecendo aqui a presença de todos, a Politi, a Nivaldo, Ivan, meu companheiro de tantas jornadas em busca dos nossos companheiros, companheira Darcy, e agradecendo aqui especialmente a presença do Chico, companheiro da ELN, que tanto sofreu naquele DOI-CODE, e a gente sabe o quanto é muito doloroso relembrar isso, e todas as vezes que nós precisamos da colaboração dele sempre atenciosamente nos atendeu, eu agradeço, agradeço aqui a presença da Lúcia Petit, familiar, que teve os três irmãos assassinados na guerrilha do Araguaia, também companheira na nossa jornada, na comissão de familiares. Laura, desculpa. Sempre. É muito difícil resgatar a história, porque eu conheci e convivei com os oito. já se passaram mais de 40 anos e continuam presentes e continuam, para nós, a aflição. Então, se nós temos os corpos, Laura, nós não encerramos o nosso luto, continuamos em busca de nos aproximarmos à verdade. Antigamente, quando a gente era mais jovem, a gente tinha um pouco a crença do Dr. José Carlos, que nós íamos conseguir saber a verdade. Hoje, depois desses 40 anos caminhando, eu sei que nós nunca vamos ter o conhecimento pleno da verdade, das circunstâncias da morte, dos nossos companheiros, familiares e amigos. Mas, nós somos persistentes. Como diz o ditado aí, um pouco fanista, brasileiro não desiste nunca. Nós, familiares, não desistimos nunca. Mantemos sempre acesa a chama de que nós vamos conseguir recuperar, ainda que seja, um pouquinho da parcela, um pouquinho da parcela, da história, para que a sociedade brasileira conheça o que passou. Alex era meu irmão do meio, assim, e Gelson foi meu companheiro na Ação Libertadora Nacional. Ambos foram assassinados aos 22 anos. Gelson preste a fazer 23. E hoje, quando a gente pensa assim, nossa, 22 anos, né, e a intensidade de vida que eles tiveram muito grande. Alex era carioca, filhos de pais comunistas. Gelson era paulista, judeu, de família judia, que emigraram da Polônia, que sofreram os horrores do nazismo. Duas personalidades, duas trajetórias, que talvez, numa época comum, nunca, talvez, tivessem se encontrado. Gelson, menino precoce, passou para a faculdade de medicina cedo. Alex não gostava muito dos estudos. Gelson era muito irreverente, era extremamente carismático, né, um típico carioca mesmo, né, gostava muito da, tinha uma alegria de viver muito grande. E, aos 15 anos, está fazendo agora 50 anos, né, do golpe militar, nossa casa foi cercada. Mas, antes de eles chegarem, minha mãe e meu pai retirou a gente de casa, temendo, né, a prisão. Eles foram para a clandestinidade. E nós, três filhos, né, o Yuri era o mais velho, eu era a caçula, tinha 12 anos, fomos espalhados na casa de amigos. E, assim, vivemos um ano. Até que, em abril de 65, considerando seguro, meus pais voltaram para casa e a família se reuniu. A partir daí, houve um engajamento do Alex no Partido Comunista. Alex sempre foi uma pessoa muito combativa, né, o senso de justiça sempre teve muito forte na nossa casa, assim como na casa de Gelson. E Alex teve sua militância no Pedro II, né, tradicional colégio do Rio. Lá, ele criou, junto com os amigos, um centro anarquista, onde ele discutia política, religião, fazia atividade, ele participava de montanhismo, né. Mas, ele entra na dissidência do PCB, do qual surge o agrupamento comunista, que vai originar ação libertadora nacional, muito cedo. Em 68, Alex é destacado, por Carlos Marighella, para ir fazer treinamento em Cuba. E, ele retorna e, prontamente, assume as tarefas, até ser assassinado em 20 de janeiro de 1972. Gelson, como eu disse, era filho de Bereu e Blima, e era um menino extremamente inteligente, por todos que conheceram e conviveram. Sua irmã, Felícia, relata, né, que desde pequeno, o pai contava muito a história das perseguições nazistas, que era um jeito da família não esquecer, né, os horrores daquela época. E, seu pai, sempre, depois da morte de Gelson, sentia um pouco culpado, como todo pai, né, de que ele poderia ter influenciado as decisões de Gelson. Ele entra na ELN, junto com outros colegas da Faculdade de Medicina, Antônio Carlos Nogueira Cabral, Lídia Guerlenda, Reinaldo Morano, e ele era muito dedicado, e ele gostava muito de escrever, poesia e peça. Imediatamente, ele assume, com o Yuri, a criação dos jornais Primeiro de Maio e Ação, da imprensa clandestina da ELN. Eu vou me permitir ler aqui um breve relato da Lídia, que foi companheira dele na Faculdade de Medicina, e depois na ELN, que resgata um pouco do que era o Gelson. Um jovem inteligentíssimo, muito culto, perpiscais, bem-humorado, que impressionava todos que o conhecerem. Escrevia poesia, texto, música, com a facilidade que caracteriza os gênios. Estudou no curso científico no Colégio Alexandre Guzmão, no bairro Ipiranga, onde seus pais tinham, inclusive, uma loja. Paralelamente, fez curso de direção teatral no Sesc e criou e dirigiu um grupo de teatro no Colégio Alexandre Guzmão. Na Faculdade de Medicina da USP, foi autor, ator e diretor do Grupo de Teatro e Medicina do CAOC, o Centro Acadêmico Oswaldo Cruz, participou das bandeiras científicas, que eram as percussoras do projeto Rondon, realizados pelo CAOC. Foi o representante dos alunos, junto à congregação dos professores na citada faculdade. No início da sua militância, recebeu de Joaquim Câmara Ferreira a tarefa de viajar ao exterior, para fazer contato com os militantes exilados. Nessa viagem, fez treinamento para manuseio de armas, entre ele e as metralhadoras. Teve participação destacada nas ações da ELN, desde o seu ingresso até a sua morte. Foi coordenador de um dos grupos de ação que atuava em São Paulo. Gelson e Alex foram cobrir um ponto. Yara e eu ficamos esperando e tomando um Guaraná da Antártida. Já faz 40 anos e aquele Guaraná não termina nunca. Eles saíram e nós realmente íamos almoçar e ficamos aguardando eles. Então, é uma imagem que a gente tem deles indo. A versão da morte oficial de Gelson e Alex era de que eles avançaram um sinal e, casualmente, tinha uma patrulha do DOI passando e eles quase atropelaram a senhora. E a patrulha, então, foi verificar quem era aquele translocado. E aí, eles reagiram. Foi morto um cabo, que estava voluntariamente, foi fazer trabalho no DOI-COVID. E os dois foram, então, mortos ali, na troca de tiroteio. Esse acaso, nós sempre contestamos, porque nós sabíamos que ele tinha saído para ir cobrir um ponto, um encontro com outro militante que já, no dia anterior, não tinha comparecido. Em 1992, com a abertura dos arquivos, nós achamos a prova de que, realmente, não foi um macabre fortuito. O depoente declara que tem um ponto com Alex de Paula Xavier Pereira, no dia 19, na Rua Grécia. Com a alternativa para o dia seguinte, às 11 horas, na Rua Jandira, número 500. Alex tem os cabelos curtos, assim, 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 tipo físico. E, no dia 19, informa que, se ele furar o ponto, entre aspas, vai cobrir uma referência, quer dizer, um ponto seguinte, às 11 horas, na Rua Jandira, 500. Que foram para onde eles se dirigiram no dia. As evidências de que Alex e Gelson não morreram naquele local, foram levados a algum local antes de ir para o IML, foi, não teve perícia de local, você imagina, morreram três pessoas na rua, inclusive o cabo do DOI-COD, e não teve perícia. Saiu ferido um tenente, que só é identificado pelo codinome Leão. Durante 48 horas, nós ficamos sem saber o que tinha ocorrido, porque não foi noticiado nada. Só no dia 22, noticiamos o tiroteio e morte. Alex e Gelson chegam ao IML, despidos, vestido apenas de cueca. Isso é descrito e registrado pelo médico, conhecido por todos nós, familiares, Isaac Abramovitch. Quer dizer, como eles estariam? Onde estavam as roupas dele? Com o caso de Alex e Gelson, doutor José Carlos, deputado Adriano, nós temos o caso de ocultação de cadáver. Por quê? No laudo, foi datilografado com o nome João Maria de Freitas, nome verdadeiro Alex de Paula, escrito à mão, Gelson Reich, com o nome falso Emiliano César. E eles argumentam que eram os documentos que eles estavam portando. Portanto, eles não tinham como identificá-los e aí teriam sido sepultados com esse nome falso. Nos arquivos do STM, na apelação 4577, tem os autos de apreensão e exibição. Então, aonde? O capitão, então, da época, Pedro Ivo Moesia de Lima, chefe da sessão administrativa do DOI, exibe às autoridades um certificado militar, número 64.385, em nome de Gelson Reich. Declaração de rendimento, em nome de Gelson Reich. Carteira de identidade, número tal, em nome de Gelson Reich. E, depois, a carteira do centro acadêmico que estava com ele, em nome de Gelson Reich. E, depois, vem uma série de documentos com nome falso, inclusive o de Emiliano, Ernesto Vard. Então, cai por terra de que eles não sabiam quem era ele. Porque ele estava com documento legal, com número facilmente comprovável de todos aqueles documentos, qual era o falso, qual era o verdadeiro. Tem, também, o auto de exibição de arma. Apenas foi apreendido um revólver calibre .32. Panfletos que estavam no carro, chapas, as placas de carros. O Alex soltava com documentos falsos, que ele já vivia na clandestinidade há muito tempo. Então, essas provas, doutor Zé Carvalho, é de que eles ocultaram por alguma razão. Não foi gratuito. Aqui, cabe ressaltar que o médico, doutor Isaac Abramovitch, era professor do Gelson na faculdade de medicina. Era vizinho da família. Conhecia Gelson tanto da faculdade, além de que eram israelitas, judeus. E, disse, depois, ao pai do Gelson, que ele não reconheceu o Gelson. Ele não teve um princípio humanitário, sequer, de avisar os familiares de Gelson. Deixou ele ser sepultado, como indigente, com nome falso, no cemitério Dom Bosco de Perus. Nós temos o declarante da certidão de óbito, Francisco Brandino dos Santos Filhos, que vai e declara que aquele é João Maria de Freire e Emiliano César. Ocorrendo numa falsidade ideológica. Ele é um servidor público, funcionário público, policial, militar. Para complicar ainda um pouco mais e mostrar como era a máquina, doutor Zé Carlos, doutor Adriano. Passado alguns meses, o juiz auditor, Nelson da Silva Guimarães Machado, que está vivo, foi convocado e não vai comparecer, reside no Rio. Ele encaminhou um ofício para o delegado Dobbs, doutor Alcides, solicitando que sejam encaminhadas certidões de óbito, de Alex e de Gelson, para que seja extinta a punibilidade. Esse delegado, eu não sei qual o termo jurídico, comete, mas, no meu entender, um crime. Encaminho ao senhor, excelentíssimo juiz, a certidão de óbito de João Maria de Freire e de Emiliano César, que eram as identidades falsas de Alex e de Paula e de Gelson Reis, com a qual eles portavam e aí foram sepultados. E o juiz, pasme, ainda que seja um juiz auditor, recebe essas certidões e extingue a punibilidade, com base num documento falso. Para mim, é falso. E sequer determina que sejam retificados os óbitos. Ao menos isso. Olha, vocês cometeram um equívoco, agora retifica, não é? Não. E assim, em mais outros casos, como o de Flávio Molina, Frederico Maí e tantos outros, este mesmo juiz e o outro, que eram dois, o José Paulo Paiva, que já faleceu, recebem certidões, extinguem, não determinam nada. Então, nós vemos que a operação que eles tinham era do DOI, a operação busca, captura, morte. Passava pela conveniência no IML, passava, para mim, pela conveniência do cartório, o vigésimo cartório aqui do Jardim América, onde mais de 90% dos atestados de óbito, sejam os falsos, sejam os verdadeiros, foram lavrados. passava pela conveniência dos médicos legistas, adulterando os laudos de necrops, aos declarantes de óbito e chegava na justiça. Uma máquina perfeita e montada para esconder os crimes. Esse é o caso, então, de ocultação de cadáver, que eu acho que mereceria um estudo aprofundado por parte da Comissão Nacional da Verdade, que para esclarecimento de como era o modo desoperante dos órgãos de repressão. No caso do Gelson, a família, depois que saiu a notícia, o médico legista, possibilitou, aí nós não sabemos ao certo, talvez a irmã dele, Felícia, pudesse esclarecer, doutor, ele é retirado do cemitério, à tarde vai estar aqui o administrador, e sepultado, então, no cemitério Israelita. O prazo, quando, os dados, esses dados eu não tenho, mas o Gelson foi retirado em seguida. Alex, nós levamos vários anos, ele, até que uma tia minha chega nesse cemitério, consegue identificar com a ajuda desse administrador, e nós promovemos, então, a retificação do atestado de óbito, e, em 1980, levamos uns restos mortais, que é indicado como Alex, mas que, até hoje, desde 1996, nós tentamos exames de DNA, e não tem sido possível a extração, para que a gente possa ter, realmente, a certeza de que se trata de Alex. Concluindo, nós vamos ter as falas dos peritos, nos casos que, explicando os ferimentos, do que tem, da possibilidade de que aquela versão oficial ou não, se eles foram capturados ou não, nós somos uma família, assim, muito persistente, eu acho, como todas. Nós exumamos esses restos mortais, tanto Yuri quanto Alex, depois fizemos com Ana, com a família, e Marcos Nonato, e foi feito estudo pelo Luiz Fondebride, antropólogo forense da equipe argentina, pelo doutor Nelson Massini, tudo isso, ainda com vista a instruir o processo da Comissão Especial sobre Mortes Aparecidos Políticos. Gelson levou, pelo menos, 10 tiros, isso relatado pelo próprio Isaac Abramovic, Alex Sete. Os agentes envolvidos na morte de Alex, que nós conseguimos algumas pistas com os documentos, para todos os nomes que eu vou citar aqui, existe um documento. O comandante do DOI-COD, então, em janeiro de 72, Carlos Alberto Brilhante Ustra. O tenente Leão, ferido durante a captura, onde é morto o cabo Sila Bispo Ferscher. Pedro Ivo Moésia de Lima, capitão à disposição do DOI-COD do Exército, chefe da sessão administrativa. Ducídio Vanderlei Bochila, primeiro sargento à disposição do DOI-COD do segundo Exército. Renato de Andréa, delegado da Polícia, em janeiro de 72, adido ao DOI-COD. A turma de busca e apreensão B3C1, integrante do DOI-COD, que é a que faz as apreensões. Eu gostaria aqui, doutor Zé Carlos Vida Adriano, que seja intimado para saber as turmas, os nomes, não constam os nomes. Jair Romeu, que era do IML de São Paulo, Antônio Valentim, médico-legista, Isaac Abramovic, médico-legista, Abelard Queiroz Orsini, médico-legista, são os três médicos envolvidos no laudo dos falsos. Arnaldo Siqueira, diretor do IML, Nelson da Silva Machado Guimarães, juiz auditor da segunda auditoria, doutor José Paulo Paiva, juiz auditor da primeira auditoria, que receberam as certidões emitidas em nome falso, foram coniventes com a ocultação de cadáver, já que não determinaram a retificação dos atestados de óbito. Alcide Sintra Bueno, delegado titular, que encaminhou as certidões falsas ao juiz. E Francisco Brandino dos Santos Filho, declarante das certidões falsas de Alex e Gelson. O Estado reconheceu a responsabilidade sobre as mortes de Alex e Gelson, no âmbito da Lei 9.140, mas não esclareceu as circunstâncias. Nós, familiares, hoje ainda queremos essa circunstância. Nós, quanto familiares de Alex, temos uma posição a respeito da memória, verdade e justiça. Há 40 anos do seu assassinato, nós requeremos, junto à CNV, uma investigação, para que sejam esclarecidas as circunstâncias da sua morte, bem como a identificação dos autores, para que se efetive o direito à verdade. Data a natureza política dos fatos, dos crimes perpetrados pelos agentes do Estado, nós firmamos alguns princípios. Os atos praticados por Alex e seus companheiros, foram atos legítimos de rebelião, contra um regime ditatorial ilegítimo. A busca da verdade sobre o assassinato de Alex, quando hoje vige um Estado de direito democrático, não implica em esquecimento dos crimes do Estado ditatorial de onde. Essa iniciativa está inserida no contexto da luta pelo direito à memória, de que todos e todas que lutaram contra a ditadura militar, e no caso específico de Alex, na luta pela memória, enquanto opositor político, que ousou levantar em armas contra a tirania. Reconhecemos os avanços da anistia política, mas ela não é suficiente. Reconhecemos os avanços da Comissão Especial de Morte desaparecido, mas declaramos que é necessário identificar os responsáveis e, ao menos, garantir o direito pleno à verdade, que esperamos que possa ser garantido pela Comissão Nacional da Verdade. Informamos que buscamos na justiça, baseado no princípio dos direitos humanos, perante os órgãos do Poder Judiciário Nacional e do Sistema Internacional dos Direitos Humanos, como já ocorreu no caso Gomi Lundes versus Brasil, caso Araguaia, que condenou o Estado brasileiro. Os familiares de Alex sofreram anos sem saber o paradeiro do seu corpo. A família tem o direito ao resgate da verdade, das circunstâncias reais, de como ocorreram os fatos, de como ele morreu, e a identificação dos agentes de Estado responsáveis. Lutamos, igualmente, pelo resgate de todos e todas que não se calaram, não se omitiram e ousaram se levantar contra a ditadura militar, especialmente aqueles que combateram a ditadura, visando realizar uma utopia de uma nova sociedade democrática e socialista. A ilusão de que o esquecimento é suficiente para eliminar do cenário histórico determinados períodos sempre foi desmascarada, pois a história não pode ser sepultada como indigente e sobre um nome falso. Assim como os mortos enterrados no cemitério de Dom Bosco, Perus, um dia ela ressurge em sua plenitude. Presente e futuro são resultados de ações passadas, ignorá-las deliberadamente não levam o seu desaparecimento. Reestabelecer a verdade histórica é um compromisso com o presente e com as gerações futuras. Nesse sentido, desmascarar versões falsas e reconhecer os desmandos e crueldades cometidas em nome da segurança de um Estado ditatorial cumpre um papel histórico essencial para a construção e consolidação de um Estado democrático, igualitário, confiante no futuro e que não teme assumir os erros do passado. Os familiares de Alex acreditam que o caso da sua prisão, tortura e assassinato, ocultação de cadáver é um caso de grave violação dos direitos humanos. Esperamos da Comissão Nacional da Verdade a sua devida cabal e integral apuração, apontando as circunstâncias, instituições e os agentes responsáveis. Contudo, dos familiares de Alex cobram do Estado brasileiro não apenas o esclarecimento da perseguição política, tortura, assassinato e ocultação de que foi dito, mas, e não apenas o estabelecimento dos seus direitos à memória e verdade, mas declaramos e atuamos no sentido que se faça justiça. Alex de Paula Xavier Pereira, presente, agora e sempre. Gelson Reich, presente, agora e sempre. Agradeço e desculpa por ser estendido. A doutora Maria Rita Kel, que já, no acompanhamento dos trabalhos pela Comissão Nacional da Verdade, eu passo a palavra ao Pedro Luiz Levos Cunha, não, perdão, ao Francisco Carlos de Andrade, ex-presidente. Então, perdão, aí ela vai fazer a apresentação dos três, do Yuri, da Ana, Maria e do Marcos Leonardo também. Então, ela vai fazer em seguida, depois é que nós vamos passar a palavra para os peritos e para os testemunhos. Bom, então, agora ela vai fazer uma retrospectiva da vida de seu irmão mais velho, Yuri Xavier Pereira, de Ana Maria Nasinovic e do Marcos Nalato da Fonseca. em seguida com a palavra acompanha. Todos percebem que é muito difícil, não é? Mas, para ter uma sequência e depois nós entrarmos na parte técnica, é melhor do que interromper a fala, ainda que seja muito difícil. bem, Yuri era o filho mais velho, ele morre aos 23 anos, a Aninha aos 25 e o Marcos aos 19 anos. Os três eram cariocas, Yuri, não vou relatar também, filhos, né, da família, ele teve uma militância estudantil muito ativa, ele foi para a Escola Técnica Federal, ele sempre gostou muito de ler e escrever, lá ele fundou e dirigiu vários jornais, né, da Ete, Moito, Radar, chegando ao jornal Micron, que chegou a ter 4 mil exemplares, isso em 66, foi vice-presidente da UNED, da União Nacional de Estudantes Técnicos e Industriais. Com a edição do Ato 5, a família novamente, agora já de forma definitiva, passa a clandestinidade. Yuri era, organizou o comitê secundarista do Partido Comunista, acompanha a cisão, né, em 67, a organização da ELN, ele também sai para um treinamento em Cuba, retorna, a partir de que o Yuri retorna, ele passa a integrar junto com o comandante Toledo, Joaquim Câmara Ferreira, uma coordenação em São Paulo e após a morte, o assassinato de Câmara Ferreira em 23 de outubro de 70, Yuri passa a ser membro efetivo do Comando Nacional da ELN até sua morte em 14 de junho de 1972. Ele lá, como nós falamos, manteve os jornais, né, onde o Gelson era um participante ativo, ele escreveu muito texto, tinha um texto base que seria discutido pela organização, onde ele faz uma reflexão, vou ler só um trecho, onde ele diz o momento que atravessa a organização e o movimento armado é realmente crítico, necessitam medidas enérgicas e firmes, mas também cuidado nos passo a dar. Em razão da situação presente, há muitas dúvidas sobre o que fazer, como fazer, o que pensa a direção, qual a causa dos golpes sofridos. E ele fala que, durante os anos 68, 69, a organização subestimava muito a teoria, valia a ação, né, e ele volta a dizer que, nesse momento, a organização tem que voltar a fazer uma reflexão, a priorizar a teoria, entendeu, buscar estudos, e, nesse ponto, inclusive, o Marquinhos estava designado de coletar livros, né, não só de teoria marxista, de economia, para fazer os cursos de formação. Quando eu me reintegro à organização também, eu fico junto com ele, com essa tarefa, de, ele percorria aqui em São Paulo, os cegos, em busca de localizar com um garimpo mesmo, né, e não se achava três, ele vinha frustrado, porque ele não podia comprar os três para não chamar atenção, então, ele pegava, comprava o romance e pegava outro para o livreiro, imagina, São Paulo, ainda que fosse já uma grande cidade, mas, quem frequentava ali podia ser marcado, e um desses sebo, inclusive, ele encontrou várias vezes o Delfim, também percorrendo o próprio sebo em busca de livro, e o Uri, então, diz que tem que começar a ser produzido texto, que os militantes têm que voltar a estudar, ter uma compreensão, né, da política. Para romper o círculo vicioso em que estava, Marighella lançou a palavra de hordação, esta era que poderia romper com os velhos esquemas e criar uma nova realidade. ele estimulava ao máximo a ação, essa contribuição de Marighella foi decisiva, essa posição era justa na situação daquela época, isso porque, já agora, a luta criava necessidade e exigência simples, como fazer a guerra. E aí, ele vai mostrando, assim, uma maturidade para entender, né, política, né, e ele não tinha medo de criticar o que tínhamos feito no passado, porque, às vezes, a gente fica aí, naquela época, né, de, ah, como é que eu vou ser visto? Ele não só tinha, não tinha medo, como ele escrevia que nós devíamos ter uma visão crítica. E a última parte que eu quero relatar aqui, Marighella não tinha como objetivo, com nossa organização, ser a vanguarda da Revolução Brasileira, o que pretendia era que desencadeássemos, estendêssemos ao limite nossa capacidade de ações armadas. Tinha consciência e expôs claramente que a vanguarda de nossa Revolução se estava forjando com os combatentes de todas as organizações, que tal vanguarda se cristalizaria na guerrilha rural, no Exército Revolucionário de Libertação Nacional. Quando Yuri é assassinado, a direção publica esse texto e publica uma homenagem que eu vou me permitir ler. Yuri e os companheiros que com ele caíram são exemplo do novo tipo de militante revolucionário. São homens e mulheres que resistem à repressão pelo direito de continuarem livres, cumprindo com o seu dever de fazer revolução. Preferem a morte heróica, a atitude de traidores, transfugas, permanecendo fiel à sua organização, aos seus companheiros, sua classe e seu povo. Aninha nasceu no Rio, era uma moça que tinha muitos dons, tendência para matemática e para arte também. Estudava piano desde cedo e o professor dela incentivava que ela fosse fazer arte, privilegiar, dar mais atenção, mas ela fez científico e estava fazendo pré-vestibular para a engenharia quando, como era normal naquela época, se casa. Não prestou vestibular, o casamento a frustrou e ela ingressa como segunda colocada na Faculdade de Belas Artes no Rio. Era uma menina muito sensível em que pese ter um cérebro muito lógico pela matemática. ela se liga à organização ALN 1970 e é deslocada para São Paulo, onde tem uma participação muito ativa. A sua mãe escreveu um breve relato para a gente que pega um texto. Para a idealista que era e que sempre demonstrou no seu dia a dia a atitude de solidariedade em relação ao próximo, caíram em campo fértil as sementes de rebelião contra o regime autoritário que dominava o país. Era a época aterrorizante do ditador Emílio Garrastazu Méris. Aquela mocinha inexperiente, mal saída dos bancos escolares de um casamento frustrado, ao pouco se converteria na guerrilheira, cujos retratos nos aeroportos, rodoviários e outros locais públicos apontavam como subversiva perigosa. Seguiu-se uma época de aflição e angústia para sua mãe e demais familiares, até que chegasse um momento fatal. momento em que toda a ternura daquele coração vim que só aspirava a igualdade entre os homens, daqueles imensos olhos azuis que só queriam contemplar o lado bom da vida, converteu-se em trevas e escuridão. Marquinhos era do Rio de Janeiro, de família humilde, seu pai era cozinheiro, sua mãe era manicure. Ele tinha que ajudar em casa, cuidando dos irmãos, enquanto os pais trabalhavam. Ele ingressou muito jovem na organização com 16 anos. Sempre foi um militante disciplinado. Quando a gente é muito jovem, eu digo isso porque eu também vivi isso, a gente precisa às vezes acerbar essa disciplina para ser levado a sério. A gente era um dos mascotes. ele é deslocado para Belo Horizonte em 71, onde Aldo de Sabrito, seu companheiro, é assassinado. De lá, ele vai para São Paulo. Como eu falei, ele estava fazendo a aquisição dos livros e preparando o curso de formação. Escreveu uma última carta para sua mãe em dezembro de 71, onde diz, estou escrevendo novamente depois de um longo tempo sem mandar notícias. O povo perdeu combatentes de valor como Marighella, Câmara Ferreira, Alamarca e tantos outros. Mas, apesar disso, nossa luta não terminou, porque é a luta de um povo contra os seus opressores. Estou me lembrando que amanhã vai fazer dois anos que estivemos juntos pela última vez. Foi na passagem do ano 69 para 70. Não me arrependo do caminho que escolhi. Até uma outra vez, seu saudoso filho. A versão oficial da morte de Uriana em Marcos era de que eles estavam almoçando num restaurante a polícia sempre muito casualmente passando pelo local suspeita de um carro estacionado. Essa é uma das versões. E pela placa vê que era de um carro roubado e circulando pelo local entra no restaurante vê eles e monta uma emboscada. depois os colegas aqui peritos como colegas não, peritos eu não sou perito vão mostrar nós localizamos um documento onde tem o croquis dessa emboscada. E Marcos sai Yuri e um sobrevivente Antônio Carmo e Picalho Lana quando eles chegam ao Volkswagen o Lana e seu relato dele se abaixa para abrir a porta a fusca só tem duas portas e começa o tiroteio o Lana é atingido no braço na perna e no pé diz que se joga fica jogado ali para você abrir o carro sem sentar você meio que deita quando vê que o tiroteio parou o tiroteio ele levanta e sai correndo em direção a um posto de gasolina diz que viu o Ana e o Yuri correndo para um lado se imagina tudo muito fugaz e ele consegue pegar um carro e escapar ele é assassinado em novembro de 73 quando nós também nos arquivos do superior tribunal militar conseguimos resgatar os autos de exibição do que foi apreendido os óbitos foram lavrados o médico como sempre foi Isaac Abramovic o Yuri é sepultado com seu nome verdadeiro como indigente no cemitério Dom Bosco de Perus a Ana Maria e o Marcos os familiares vieram buscar os corpos que são entregues em caixão lacrado e o diretor auxílio desautoriza e passa naquela época era Telex para o diretor do DOPS do Rio dizendo para acompanhar e solicitando não permitir qualquer manifestação de caráter político durante os funerais o atestado de óbito é lavrado nesse 20º subdistrito do Jardim América no Cartório e o declarante é o Pedro de Oliveira Pedro Nunes de Oliveira policial militar tem o RG dele registrado na certidão da época esses dados depois desaparecem da certidão fica só o nome sem a qualificação isso em todos os que eu acompanhei as evidências de que Yuri Ana e Marcos são levados para outro local onde chegar o IML nós vamos ter o depoimento do Francisco Carlos de Andrade nosso companheiro que estava preso o Yuri tem uma ficha de identificação não do IML mas do destacamento de operações de informação código segundo exército onde diz identificado em estado cadavérico e tem um detalhe em sinais particulares usa óculos miopia isso foi uma coisa quando nós descobrimos essa ficha vocês podem ver na foto ali ele está de óculos depois ele nem sempre usa que essa é uma informação qual a utilidade para uma identificação do cadáver segundo a miopia uma pessoa morta é animal você não pode saber se é miopia se é estigmatismo qual é o problema você sabe quando é miopia quando a pessoa franze o olho até está sem óculos para tentar enxergar quer dizer como eles souberam que o Yuri e ele era miopia era miopia não é um defeito visível que você possa identificar no cadáver você podia até dizer usa óculos que no dia pelo que eu me lembro que eu encontrei ele um pouco antes ele não estava com óculos mas vamos dizer que estava no bolso no campo do motivo diz da prisão subversão e terrorismo foi localizada também a ficha de Ana Maria também identificada em estado cadavérico a mesma noção são as duas fichas do DOICOD quer dizer o DOICOD agora naquela época era uma circunsal de identificação se recolhia os mortos na rua levava para o DOICOD para identificar para depois ir de novo para o IML fazer a identificação então isso para nós é um indício de que eles eram capturados e levados DOICOD ou depois mais para frente para algum sítio clandestino e local até a sua execução no laudo de necrópsia do Yuri ele chega vestido também só de cueca e meia ele chega no IML as roupas sapato tudo sumiu Ana Maria é mais grave ela chega despida totalmente nua o Marcos chega sem camisa mas ele está de calça está até de sapato também e sem camisa o laudo como eu falei é do Isaac Abramovic e do Abelard Queiroz como eu disse tanto o Yuri quanto o Marcos quanto a Ana foram objeto de nova exumação só para entender um pouco a exumação administrativa que quem já fez de algum familiar você sabe que o pessoal do cemitério pega os ossos logo cabeça não se preocupa em recolher tudo então como essas exumações já eram secundárias ou no caso aqui vai ser a terceira se perde muitos elementos mas no caso do Yuri que vai ser detalhado depois é encontrado o tiro de execução na nuca ainda na cabeça demonstrando de que ainda que o tiroteio ocorreu que nós não duvidamos ele não morreu ali e foi executado com o tiro os restos de Ana estavam muito fragilizados tinham sido já exumados mas junto com eles foram localizados três projetos que a época foram a comissão especial tinha um convênio com a polícia civil do Distrito Federal foram encaminhados para o perito em balística para ver se chegava alguma coisa três balas ainda estavam nessa exumação e então no caso do Yuri o Fondebride afirma que foi homicídio por causa do tiro se a pessoa está morta não precisa fazer um tiro que é característico de execução no caso do Marcos não faltava muitos elementos ele não pode fazer nenhuma afirmação a não ser pelo legística doutor Nelson Massini que diz possivelmente tiros na posição deitada no caso de Ana se acha o laudo só descreve duas orifícios de entrada com sua respectiva saída inclusive uma frontal que sai nocipital e se acha três o Fondebride acha uma lesão no fêmur direito que indicativo de que pode ter sido em vida mas sem ele não tinha todos os elementos para fazer uma afirmação categórica de que ela teria levado esse tiro na perna o perito Celso Neneve da Polícia Civil do DF analisando o laudo de Ana uma coisa que chama atenção ela está de boca entreaberta demonstrando uma dificuldade de respirar mas como não há maiores elementos de ferimento que pode ter sido ela tem um ferimento no seio que não também pela má qualidade da foto não é possível chegar se é uma arma branca que tipo de ferimento é esse os agentes envolvidos na captura de Ana Yuri Marcos comandante do então comandante do ICOD Carlos Alberto Guilhante Ustra o senhor Pedro Ivo Moesia de Lima o do Cidio você vê que os nomes se repetem sempre do Cidio Vanderlei Mochila Renato de Andréa Jair Romeu Isaac Abramovic Abelardo Queiroz Orsini Arnaldo Siqueira e o declarante Pedro de Oliveira e o estado também reconheceu quando da lei 9.140 circunstâncias num voto parecido proferido pela relatora Suzana que diz evidenciado está que Ana Maria Yuri Marcos Nonato foram mortos quando já se encontravam sobre a guarda de agentes do estado sendo o dever desta comissão acolher a solicitação de seus familiares colocando seus nomes dentro da lista de vítimas do regime militar aqui nós refrisamos toda a fala da luta dos familiares pelo direito à memória Verdade e Justiça que eu não vou me repetir para não cansar vocês agradeço a atenção e passo a palavra para não cansar Obrigado.